Boa noite, turma. Bom, nós vamos falar sobre doenças celíacas. A doença é uma patologia autoimune, onde afeta o intestino de algado de uma pessoa com predisposição genética. Essa doença se caracteriza por intolerância ao glúten, que é uma proteína vegetal presente no trigo, servada, aveia e centeiro. Essa doença, ela provoca a dificuldade do organismo de absorver os nutrientes, dos alimentos, vitaminas, sas minerais e água. Glúten é uma proteína de origem vegetal, que tem como suas principais proteínas a gliadina e a glutenina. Agora, o que acontece nas células intestinais dos celíacos? Existem as junções celulares, que são responsáveis por manter as células unidas. Uma dessas junções, que se encontram na superfície apical da célula, a oclusiva e aderente, essas junções são como uma barreira entre as células intestinais, que mantém a permeabilidade do intestino, restringindo a entrada de substâncias nocivas que podem penetrar na corrente sanguínea. Nós, seres humanos, produzimos zonulinas, que é uma proteína que age como condutor de tráfego para o tecido, abrindo espaço entre as células intestinais e permitindo que certas proteínas atravessem essas barreiras. Pessoas com doenças celíacas têm um nível mais elevado de zonulina, o que permite deixar o glúten atravessar as células para a corrente sanguínea. E isso desencadeia uma resposta autoimune em seu corpo. A gliadina possui um código secreto, que desencadeia o nível de aumento de zonulina em pessoas que possuem uma disposição genética para a doença. À medida que as proteínas aumentam, as junções oclusivas começam a funcionar de forma anormal, abrindo mais espaços nas barreiras protetoras da parede intestinal. Uma doença autoimune ocorre quando as células de defesa do corpo reagem contra ele mesmo. O intestino delgado apresenta vilosidade e microvilosidade, que aumenta a área de contato com o alimento com o intestino. Quanto mais microvilosidade a região em contato com o alimento, maior será a absorção dos nutrientes. À medida que a célula é danificada, ela torna-se mais permeável, permitindo a entrada de uma quantidade maior de proteína, causando resposta inflamatória cada vez mais exacerbada. Quando uma pessoa com doença celíaca ingere algo que contém a glúten, a microvilosidade não consegue absorvê-lo. Neste processo, a gliadina possui um código secreto, que aumenta a atividade das zonulinas no corpo de pessoas predispostas. Com o aumento de zonulinas, as junções celulares afastam-se e os fragmentos de glúteo translocam para as correntes sanguíneas, onde os enterócitos liberam a interleucina 15, que aumenta a atividade dos linfócitos, que atacam as células intestinais. Neste processo, eles liberam a enzima chamada transglutaminase, que codifica a gliadina e se infiltra no APC, onde libera o glúten modificado para as células T ou beta, transformando-a em HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Sintomas A doença se manifesta como sem sintomas, classificadas em minhas clássicas e não clássicas. As clássicas, quando recém-nascido, ao introduzir alimentos à base de glúteo, caracteriza-se pela diarreia crônica, desnutrição, com déficit no crescimento, anemia ferrogriva, não curável, emagrecimento e falta de apetite. Distensão abdominal, mômitos osteoporóticos, desnutrição aguda, que pode levar o paciente à morte, na falta do diagnóstico e tratamento. Não clássicas Apresentam manifestações monossintomáticas e as alterações gastrointestinais, irritabilidade, fadiga, prisão de ventre, constipação intestinal crônica, manchas e alterações no esmalte dental. Normalmente se manifesta em crianças com até um ano de idade. A demora no diagnóstico leva à deficiência do desenvolvimento da criança. Em alguns casos se manifesta quando adultos, dependendo do grau da intolerância. Diagnóstico O diagnóstico é realizado em exames laboratoriais, como antibriadina, anti-imunismo e antitransglutaminase, embora deverá ser confirmado por biópsia do intestino delgado, com no mínimo 3 cagmentos. Vou falar sobre o tratamento porque os pacientes que têm a doença celíaca devem seguir. Essas pessoas, elas devem evitar consumir alimentos industrializados, que contém o glúten, que a gente vai achar ainda a maioria dos alimentos. E essas pessoas também têm que ficar atentas porque elas podem, com o passar do tempo, ter câncer do intestino. As mulheres com essa doença causa a irregularidade menstrual, podem ter infertilidade e podem ter dificuldade em levar uma gestação adiante. Então, é importante que essa pessoa que esteja sentindo os sintomas da doença procure um profissional da saúde para que o profissional oriente você a seguir a dieta correta. A pessoa, o profissional vai limitar os alimentos que você pode comer e os que você não deve comer. A dieta sem glúten é o único tratamento. O paciente que não cumprir a dieta pode apresentar o maior risco de desenvolver o câncer em alguns órgãos, como tireóide, fígado e risco. O alimento permitido é arroz, milho, mandioca, limpílios. Leite e derivado. Folhagem, cenoura, tomate, fage, feijão e grão-de-bico. Carne, miúdo e peixes. Não podem trigo, cevada, centeiro e aveia. Segundo a lei de 10.674 de maio de 2003, é obrigado a indústria informar se o produto contém glúten ou não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura